Olá, queridas mulheres da IA Church e também convidadas que estão nos assistindo aqui no canal do YouTube. Nós estamos continuando as Devocionais da Jornada Essência, quase acabando na última semana, mas Deus ainda vai ministrar coisas muito importantes no coração de vocês. Nós estamos falando a respeito de florescer e a gente sabe que esse é um grande chamado para todas nós. Deus quer nos ver crescendo cada vez mais espiritualmente, emocionalmente, na nossa vida como um todo. Mas para quê? A gente está falando tanto de florescer, florescer, florescer e Deus vai fazer isso na sua vida. Mas hoje eu quero refletir com você nessa Devocional perguntando, para que a gente quer tanto florescer? Esse é um pensamento, parece filosófico, será que é tão importante? Mas a verdade é que saber o porquê florescer é crucial para que você consiga viver isso de forma plena. Eu quero ler com você um texto que está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3. Aqui nesse capítulo, Tiago está falando para pessoas que estão sendo reprovadas espiritualmente, reprovadas por Deus. E ele fala várias razões para isso. Mas uma delas, que está no capítulo, no versículo 3, diz, Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Está falando de pessoas que oram e oram e não conseguem chegar nos seus objetivos ou não têm suas orações respondidas por Deus, porque eles não têm orado com o objetivo certo. Vamos tomar cuidado para que a gente não comece a gerar esse desejo de florescer, florescer com o objetivo errado, para que a nossa oração não seja ignorada por Deus. E aqui está falando que a pessoa que ora e não recebe é aquela que ora para o seu bel prazer. Mas, Erika, não é para isso que a gente pede a bênção de Deus, para que a gente fique feliz, para que a gente aproveite? E aqui o que eu quero dizer é que existem pessoas que só têm objetivos mundanos. Quais são os objetivos mundanos? São objetivos egoístas, que querem a felicidade para si, querem ter prazer, querem ter tudo o que desejam. Para quê? Só para ser feliz, só para os prazeres desse mundo. E esse não é o objetivo que Deus tem para você, para que você floresça. Tá bom, então você está dizendo que eu não devo florescer para ser feliz? A verdade é que quando você florescer, você vai encontrar muita alegria sim. Mas essa não é a razão. A razão principal está lá em 1 Coríntios capítulo 10. O versículo 31 está dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo está ensinando a respeito da liberdade cristã. O que fazer, o que não fazer, como agir. Mas ele traz um princípio muito importante na vida cristã que está no capítulo 10, versículo 31, que diz Se a gente puder resumir o objetivo de um cristão, o objetivo da sua vida, o objetivo de florescer, é glorificar a Deus. Essa é a principal razão que Deus quer que você floresça. Ele quer que você manifeste uma vida com Deus. E a vida com Deus vai muito além do eu quero, porque eu quero, para ser feliz, para mim, a minha vida. Não. Em primeiro lugar está glorificar o nome de Deus, aquele que nos entregou tudo, aquele que nos entregou vida eterna, aquele que nos deu propósito, aquele que nos deu todo o amor que nós precisamos. Ele é a razão. E a segunda razão é porque eu quero que todos aqueles que estão à minha volta recebam o meu transbordar de amor, tudo o que eu recebi, eu posso entregar para glorificar a Deus. Para que as pessoas possam ver e viver aquilo que Jesus me proporciona. Por isso, mulher, Deus quer te florescer. Mas o principal motivo para isso é glorificar a Deus. E é claro que depois que você tiver o seu ápice do florescimento espiritual, emocional e físico, você vai estar muito plena. Você vai estar feliz. Você vai estar muito mais preenchida do que antes. Mas tudo para a glória de Deus. Então, nessa jornada de florescimento que você tem vivido nesses devocionais e vai viver no evento essência, tudo isso lembre-se para quê? Não ore em vão. Não ore pedindo só para o seu prazer. Mas ore para glorificar a Deus. E assim você vai alcançar. Senhor Deus, no nome de Jesus, agora eu declaro sobre a vida de toda a mulher que está nos assistindo, que tem acompanhado essa devocional da jornada essência. Eu declaro, mente de Cristo. Porque a nossa carne deseja os seus bels prazeres. Mas o Espírito do Senhor que está no nosso espírito nos capacita para que tenhamos mente de Cristo. E assim, Senhor, possamos buscar o florescimento para a glória de Deus. Senhor, nos alinha ao seu coração. Pela sua misericórdia, porque sozinho nós não somos capazes, Senhor. Nós sempre temos um ego egoísta que quer os seus prazeres, mas o Espírito de Deus está em nós. Ele é nosso auxiliador para que possamos então pedir segundo a sua vontade. Espírito Santo de Deus, interceda agora por cada mulher que está aqui. Interceda, Senhor, para que esse florescimento que o Senhor está fazendo na vida delas, que o Senhor ainda vai chegar numa plenitude, que esse florescimento não se desvie, Senhor. Porque a carne deseja aquilo que não é sua vontade. Mas Espírito nos alinha ao Senhor. só tu és capaz. É isso que eu oro e já agradeço, porque essa é a sua vontade. No nome de Jesus. Amém.